Oito novos arranjos produtivos locais e também um decreto que regulamenta os APLs foram assinados pelo governador no Palácio Peratini. Os projetos beneficiam as áreas da tecnologia da informação, agroindústria familiar, polo naval e os setores da saúde e metal mecânico. Nós estamos chegando aos dois anos e sete meses de governo ao cumprimento da meta, que é a instalação de 20 arranjos produtivos locais, que tem uma capilaridade enorme no território e que constitui uma agregação, uma sinergia da universidade com os produtores, com a comunidade, com os trabalhadores, para fortalecer economicamente a região a partir de vocações que já estão dadas no território. De acordo com o presidente da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Ivan de Pelegrim, os novos APLs beneficiam cinco regiões da metade sul do estado. Os requisitos para a sua seleção foram alterados para que nós pudéssemos buscar uma maior penetração do programa na região, na metade sul do estado. E nós fomos muito felizes neste intento, porque dos oito APLs que vêm hoje consolidar a participação dentro do programa, cinco deles são na metade sul. Segundo o vice-reitor da Universidade Federal de Rio Grande, Danilo Giroudo, que vai coordenar o APL do Polo Naval, o convênio vai permitir a elaboração e execução de vários projetos para a metade sul do estado. A gente consegue congregar os principais atores que se envolvem com esse tema da construção naval, na metade sul. A atividade econômica da construção naval tem o potencial de articular várias outras cadeias produtivas, então ela está reconfigurando a característica socioeconômica da metade sul. Então, quando a gente consegue colocar todos os atores num único ambiente de governança, a gente consegue tomar decisões em conjunto que vão garantir o sucesso e a perenidade dessa atividade. No encontro também foi lançada oficialmente a segunda conferência de APLs que acontece em outubro. Segundo o coordenador da conferência, Sérgio Capron, a reunião de trabalho deve tratar de políticas públicas como instrumento de desenvolvimento local. A conferência dos APLs tem o objetivo de que os próprios representantes dos arranjos produtivos avaliem, em primeiro lugar, as políticas públicas que estão em andamento e, em segundo lugar, definam as diretrizes e as prioridades para todas as instituições públicas e privadas que apoiam arranjos produtivos para orientarem os seus planejamentos e as suas ações para os próximos anos.